Opa meu povo, voltamos? Vocês estão bem? Conta aí o que vocês estão fazendo da vida, por aqui tudo graças a Deus, na paz de Cristo, quem não me conhece, muito prazer, eu sou Nadia Araújo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, puxa a cadeira aí, por aqui trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso, virtual, é o foco aqui do canal, mas paralelo a isso, trocamos outras ideias de outros temas da vida, e você que tem a sua história de vida aí, por que você está aguardando pra você, manda teu relato pra cá, vamos ajudar uns aos outros, vamos alertar as pessoas, vamos incentivá-las também, e você pode mandar a sua história para o nadiraaraújo.com ou para a caixa postal 031-755500-000 Brasil, não se preocupa, a tua identidade será totalmente preservada, ninguém vai saber que você é você. Fez a tarefinha de casa? Fez não? Pois cuide ligeiro, faça embora, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente, compartilhe, faça toda a zoada pra que o YouTube acorde para cuspir e envie pra vocês as notificações de tudo que ocorre por aqui, porque eu falo isso todo santo vídeo, porque tem pessoas novas chegando aqui todos os dias, então é preciso que isso seja feito. Hoje nós vamos trocar umas ideias aqui, sobre uma notícia enviada por Jane Rocha, beijão pra ti Jane, Jane tá sempre cooperando aqui no canal, e essa notícia de hoje, minha gente, parece comédia, é um negócio sério, tá, um assunto sério, mas é engraçado, engraçado entre aspas, porque o ser humano tá com probleminha, a configuração tá ficando difícil, sabe, eu não sei se é porque hoje, né, a gente tem a internet, que as informações voam na velocidade da luz, ou se, e antigamente não era assim, né, ou se é porque essa geração tá ficando doida mesmo, mas vai vendo, criança de 4 anos, ela vai, fala, pra onde? Para um parque de diversões? Não. Para um shopping? Não. Ah, para uma consulta médica? Não. Então, a criança foi levada para um hotel com M, é, a criança foi levada para um hotel com M, tá, lá em Belo Horizonte, e quem levou? A mãe e o cunhado, e eu não sei o que é pior, se é terem levado a criança de 4 anos para o hotel com M, ou se foi a justificativa que acharam lá, vai vendo, funcionários de um hotel com M, no bairro Copacabana, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, acionaram a polícia militar após perceberem uma criança de 4 anos dentro de um quarto do estabelecimento, isso ocorreu dia 26 agora de janeiro, a menina estava acompanhada da própria mãe e do cunhado dela, tá? Conforme o boletim de ocorrência, ao perceberem que a criança havia entrado no quarto, as funcionárias entraram no cômodo, relataram terem visto a mãe da criança próximo à cama, o homem estava no banheiro com a menina, para os policiais o homem e a mulher disseram que entraram no hotel com M para fazer o que, minha gente? Para fazer o que? É cômico isso, para ver como era o chuveiro do local, é sério isso, mas é sério, levar uma criança de 4 anos para um hotel com M, e aí depois que foram pegos lá fazendo a merda? Não, a gente veio ver o chuveiro, como é que era aqui? É isso mesmo? É isso? Eu estou dizendo a vocês que a humanidade está perdida, só vai o dilúvio. O homem, que portava 6 identidades falsas, negou ter tido qualquer relação íntima com a criança. Os documentos tinham o mesmo número, mas nomes diferentes. Só me diz uma coisa, qual o sentido de levar uma criança para um hotel com M? Primeira coisa, qual o sentido? Outra coisa, o cara estava com 6 identidades falsas, ele poderia estar com 1, mas era o suficiente para provar que o cara não prestava. O homem diz aos policiais que os documentos falsos seriam usados para fraudar o auxílio emergencial do governo. O caso foi encerrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A polícia investiga. Tá, mas vem cá. Só um negócio aqui. Ele falou que o documento era para quem mesmo? Para fraudar o auxílio emergencial. Não faz sentido, porque o documento tinha o mesmo número. O número era o mesmo. E os nomes eram diferentes. Mas será que o banco de dados não percebia não que era duplicidade de número, gente? Enfim, que bom que eu não entendo, né? Porque eu não quero nem entender como é que isso funciona. Eu só quero entender uma coisa. Para que que vai levar uma criança para um tanto desse? O pior, né? A justificativa. Não, não. Então, eu vim aqui porque eu quero ver como é que é o chuveiro. Que eu estou querendo fazer lá em casa um negócio parecido, assim. Aí o chuveiro é muito importante, né? Chuveiro é chuveiro. Então, tem que ser o chuveiro igualzinho o chuveiro aqui do hotel com M. E pior, né? A própria mãe leva a filha. Porque assim, minha gente, quando tu fala em mãe, a gente tem ensinado o quê? Que mãe é um ser divino, um ser de luz, um ser iluminado, um ser que não erra. Mãe é quase um Deus. Não é assim que a gente tem ensinado? Que mãe não erra, que mãe só quer o bem do filho, que lá, 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 lá. Aí a própria mãe leva a criança para um ambiente desse. Já começa daí. E vai com o cunhado. Enfim, eu espero que essa criança esteja bem. É só isso que eu espero. Porque para a mãe e para o cunhado, eu não espero nada, não. Mas para a criança, né? Porque criança, a criança é inocente. A criança não tem nada a ver. A criança precisa de proteção. A mãe e o cunhado que se lasquem para lá. Mas a criança não. A criança não tem como se defender. Eu só espero que a criança esteja bem. E eu não sei não. Você não está perdido. Perdido. Mas sabe o que é perdido? Pronto. Me fala aí o que vocês acharam. Tem alguém de BH aqui que viu esse caso? Conta aí. Nós veremos nos comentários. E no vídeo é amanhã. Tchau, tchau.